Olá, meus amigos! Bem-vindos a mais uma aula ao vivo aqui nesse canal. Meu nome é Diana Demarque. Hoje é dia 11 e 4 de 2019. Agora são 14 horas e nós estamos ao vivo aqui pra conversar, pra costurar junto, pra ter essa interação, pra trazer dicas de costuras pra vocês, pra ouvir o que vocês estão falando. Tem o quem? Meu ajudante. Ajudante não, meu companheiro de trabalho, Paulo de Almeida. Diga boa tarde, Paulo de Almeida, pro pessoal que tá chegando. Boa tarde pra vocês. Juliana, Cátia, Marilda, Edna, Maria Joelma. Todo mundo chegando, Franciele, pra nossa live. Luzia, que bom encontrar vocês aqui. Hoje nós vamos costurar um pijama, um pijama infantil. Vocês pedem muito, muito isso. Há bastante tempo, vocês vêm pedindo. E tá chegando o inverno, a gente quer costurar um pijaminha aí pros filhos. Então, é o que nós vamos fazer hoje. Esse que eu estou costurando, que eu vou costurar, é tamanho 6. Vou fazer... Esse aqui tá curto, né? Não imprimiu até o final. É aqui, ó. Tamanho 6. Tá lá no blog já. Não tá a foto nem nada, né? Porque eu vou fazer agora. Mas tá lá no blog já os moldes. Esses moldes são exclusivos pra quem é o aluno associado. Então, só chegar lá e pegar, viu? Então, vamos começar. É muito simples essa aula, muito fácil. Vejo que o pessoal chegou aí já deixando o joinha. Pijama é uma coisa que você pode costurar pros seus filhos, pra sua família. É uma peça que você pode treinar. E assim, ó. Se ficar meio tortinha, se não der muito certo, tá tudo bem. Porque vai usar pra dormir, né? Não é uma peça assim que você vai usar pra uma festa. Então, você vai deixando os seus erros, colocando a sua prática numa peça como essa. O que é ótimo. E pijama é uma peça rentável. Se você quiser trabalhar com esse nicho de pijamas, eu te digo que você vai trabalhar num nicho bom. Um nicho que é bom. Paulo de Almeida, você tá vendo meus alfinetes? Onde que eu deixei? Eu sei que eu vou precisar deles, porque eu separei a minha agulha dupla. Depois eu vou... Aqui? Obrigada. Então, aqui, ó. Viu? Jorlânia falando que tá cortando roupa de dormir agora. Eu quero fazer umas adultos também, diferentes, assim, mais... Né? Porque tem pra todos os gostos. Quem gosta de dormir com pijama, sim. Que, no caso, sou eu. Mas tem quem gosta de dormir mais sexy e tal, né? Então, a gente vai fazer algumas coisas. Essa aqui é uma meia malha. Olha só. Muito fofinha. Ele é muito gostosinho, assim. É uma meia malha de qualidade. Porque tem isso também. Quando você pega no tecido, assim, na malha, você sente se é de qualidade ou não, né? E eu... Essa aqui é a parte da frente. Já tá cortada. Eu juntei direito com direito. E eu vou costurar aqui, ó. Chups! E eu vou fazer o quê? Passar uma costura. Eu tô costurando com a minha Singer Facilita Pro. E agora, eu posso sempre dizer como tá a tensão do ponto. Tudo, porque tudo tem que arrumar, né? Tudo é mecânica. Então, ela está no ponto reto. A largura do ponto 3. A tensão do ponto 3 também. Tava um pouco entre 3 e o 2 ali. Você pode regular. E é isso. Fio. Não. Linha comum. Tanto na mina, quanto aqui na parte de cima. De poliéster. Não tô usando nenhum tipo de linha elástica. E... Que vocês estão acostumados a me costurar aqui. Malha, né? Faz tempo que eu ando costurando malha. Ela é muito rápida. Eu sei que essa máquina aqui é mais rápida que a legacy. Aí. Ah, é. Tem um recado hoje. Na verdade, tem uma história pra contar hoje. Mas deixa eu mostrar aqui, ó. Parte da frente. Costurada. Olha só. Costurei o gancho aqui. Que máquina é essa mesmo? Se vocês tiverem perguntas, vocês vão deixando que Paulo de Almeida vai passando pra mim. Tá bom? Ele vai perguntando. Mas essa aqui é uma Facilita Pro modelo 4432. E aqui a parte de trás eu já costurei também. E na parte de trás, inclusive, eu já passei até na over. Olha só. Pra dar esse acabamento... É... Topzinho, assim, né? Deixar bem acabadinho. Tá vendo? Esse aqui é o gancho de trás. Já fiz isso. Agora, o que que eu vou fazer? Vou juntar direito com direito. Da parte da frente e das costas. E vou juntar as laterais. É muito simples, gente. Costurar pijama é muito, muito simples. Então, vou juntar as laterais. Enquanto isso, se tiver alguma pergunta, Paulo de Almeida, tem alguma pergunta já? Temos. Tem? Então, fale. Depois eu vou contar a minha historinha. A primeira pergunta. Fale bem alto, que essa máquina faz mais barulho que a outra. A primeira pergunta é da Elisângela. Diga, Elisângela. Ela quer saber como medir o elástico. Como saber a medida do elástico? Então. Isso faz parte aí da aula ou não? Faz. Inclusive, a gente vai chegar nessa parte. Mas, se você tá costurando pra alguém da sua família, né? Alguém pra alguém, pra sua filha, pra sua netinha, pra sua filhada e tal. Você pode pegar e medir na cintura da criança, o quanto fica confortável. Mas, eu vou passar pra vocês uma medida padrão aqui, depois, quando chegar nessa parte do elástico, tá bom? Vai, Paulo. Mais alguma? Tô fechando a lateral. Sim. Diga. Fernanda Santana. Diga, Fernanda. Ela pediu pra você fazer um tal mãe, tal filha. A minha intenção é com esse tecido, eu tenho bastante dessa malha. É fazer um pra Natália, um pro Bernardo, um pra mim, um pro Paulo. Com a família inteira vestindo assim, sorte. Mas, pode deixar comigo, eu tenho intenção de fazer. Porque, eu realmente, eu gosto de pijama sim, sabe? Pra dormir, eu gosto de... A gente, é... Tá numa fase, né? Que tem os filhos por perto, o tempo todo, tal. Não me sinto muito bem vestindo um pijama muito curto, muito diferentão. Gosto de pijama com calça e blusa. Mas, vou fazer outras ideias também. Vou juntar a outra lateral. Vai, Paulo de Almeida. Márcia Antunes. Primeiro, a Lu Manes disse que você está maravilhosa, estilo Girl Power. Ai, muito obrigada. Saudade de você, Lu. Márcia Antunes. Diga, Márcia. Como fazer pra não romper a costura em um overlock? Você diz na hora que está costurando ou depois? Na hora que você vai pôr a roupa, rompe a costura. Explica melhor aí pra nós. Vai, Paulo de Almeida. Acho que eu vou trocar isso. Esses dias eu recebi um comentário assim. Ai, que saco. Tanto vai, Paulo. Parece alguma pergunta, Paulo? Ah, tá, só que tinha mudado o meu esquema. Então, eu vou contar a minha historinha enquanto isso, enquanto eu costuro. Vocês sabem que o corte de costura mudou a minha vida, né? O corte de costura... Eu era funcionária pública, eu não estava... Mas me sentindo feliz no meu trabalho. Eu achava que eu tinha muita capacidade, muita criatividade. Eu queria ter tempo pra fazer as minhas coisas e não conseguia. Porque eu trabalhava o dia inteiro. Eu nunca reclamo disso. Porque eu sei que eu estava muito bem. Entende? Eu não estava mal. Eu só não estava feliz. E isso também é importante pra gente. Ficar feliz. E aí, em algum momento, surgiu a ideia de montar a escola de costurar. De usar a costura como uma forma de me expressar e de falar de quem eu sou. E quando isso aconteceu, foi no dia 11 do 4. Primeira vez. Quando surgiu a ideia, assim, conversando com o Paulo. O que você acha, Paulo? Escola de costurar. Foi no dia 11 do 4 de 2014. Hoje, fazem 5 anos que pela primeira vez essa ideia surgiu na minha cabeça. Então, é um dia muito especial pra mim. É um dia que também eu conto como um ponto de mudança na minha vida. Sabe que a gente tem esses dias? Não sei se vocês têm. Esses dias que marcam a vida, assim. Que são um dia, sabe? Que realmente você lembra com carinho que é um ponto de mudança. E aí, que por causa disso eu preparei um presente. Mas deixa eu continuar aqui. Daí eu já falo do presente. Olha só. Juntei as laterais. Aqui a gente também vai passar over. E agora, o que eu vou fazer? Unir aqui. Essa calça também não tem perigo se ela não ficar com... Ela é mais soltinha. Você não precisa dela com aquele gancho completamente perfeitinho ali na frente. Ela é uma calça que fica mais soltinha ali na parte de baixo. Ela não fica justa como uma calça jeans, entende? Então, a chance de dar certo é muito grande. E aí, você alfineta bem aqui no meio, juntando a parte da frente e a parte das costas. Olha que diferença aqui onde já tem over, aqui onde não tem. E aí, eu vou costurar daqui desse meio para um lado e depois daqui para o outro, certo? E aí, conversando... Enquanto isso, eu vou terminando de contar a minha história aqui. A história eu já contei. É essa, né? Que é um dia... Que Paula e eu sempre fizemos um brinde. Porque é um dia que marcou a nossa história. Primeiro a minha, né? Depois a nossa como família. Hoje em dia, nós dois trabalhamos aqui na Escola de Costurar. Mas tá, aí preparei um presente. Hoje de manhã, eu enviei um e-mail contando essa história. E fazendo uma oferta, um combo de presentes, assim. Para quem quisesse iniciar o curso de iniciante e ter acesso aos moldes da Escola de Costurar. De uma forma promocional, com brindes e tal. Como agradecimento e porque também tem pessoas que também vão ter esse dia como dia de mudança, daí. Então é isso. Quem não recebeu o e-mail, Paulo de Ameida vai deixar o link para vocês, darem uma olhadinha. Porque é só por hoje que vai ser isso, entende? O que, Paulo? O que é importante falar também, que é uma coisa que é só por hoje, é que o parcelamento é sem juros. Eu sugiro que você entre lá, assista o vídeo, porque é uma série de vídeos. Não vou ficar falando aqui agora, porque aqui é outro momento. Mas, entre eles, até o parcelamento tá facilitado. Tá sem juros. Então, só entre no link que o Paulo vai colocar aí. Só isso. Se estiver na sua hora, aproveite essa oportunidade, porque é única, assim. Então, vamos lá. Costurei aqui no meio da calça, olha só. Ela ainda está larguinha. Vocês conseguem olhar só pelo sentir, assim? Vocês conseguem sentir como é um tecido gostosinho pra pijama? Tá muito bonitinho. Alguma dúvida, Paulo, por enquanto? Então, vai. Fala enquanto eu vou... Olha aqui, ó. Tá vendo aqui a parte de baixo? Eu vou dar... Tá vendo que aqui, ó, tá sobrando um pouquinho e tal? Eu vou refilar essa parte de baixo aqui, deixar bem retinha, pra fazer o acabamento, enquanto o Paulo de Ameida lê a pergunta. Tá bom? Vai lá, Paulo. Juliana Santana, que isso dá pra fazer toda na over? Dá, com certeza. Se a sua over fechar e costurar, absolutamente. Vai, Paulo. Maria Joelma. Diga, Maria. Você postou foto do colete de gola alta que você fez? Ainda não. Ainda não. Mas da bata da semana passada, sim. Eu terminei ela imediatamente, inclusive, já usei várias vezes. Vai, Paulo. Marcelo, dizem que recebeu o e-mail e a partir de hoje sou aluna da escola de costurários. Estou muito feliz. Que delícia. Bem-vindo, bem-vinda. Quer dizer, bem-vinda, né? Parabéns por aproveitar e torço muito, Marcela, pra que na tua vida também, o dia 11 do 4, seja um dia que você fala assim, meu, eu tive uma oportunidade, aconteceu uma coisa e eu aproveitei. Que bom. Paulo, agora eu pedi mais um favor pra você. Ali naquela sacolinha tá o elástico, eu não trouxe pra cá. Agora eu vou falar sobre o elástico pra vocês. Eu ia ser de calcinha aula hoje, mas daí eu desisti. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Tô costurando umas calcinhas, umas coisas, olha só. Schickerman. Vai ter essa aula ainda, mas não vai ser hoje. Vou pegar aqui o elástico, tá cheio de elásticos ali. Olha só, tô com esse elástico aqui, que ele é muito grande. Então, eu vou diminuir ele. Esse aqui é o 9, eu acho, né? Tá vendo? Ele é muito grande. Eu vou cortar pela metade. Mas aqui tá pequeno também, vou fazer maior. Pra explicar pra vocês como que eu vou diminuir aqui. Então, tenho esse elástico super largo. Vou cortar pela metade. Vou cortar um tanto aqui pra deixar ele menor. Porque pra uma cintura de uma criança, isso aqui tá muito grande, tá vendo? Você tem que sempre pensar nisso quando você for costurar. Já pode comprar ele menor. Você não precisa comprar grande e depois ter que fazer. Mas como eu tinha esse aqui, eu não quis comprar um outro. Até pra uma calça de adulto, assim, esse elástico de pijama, Eu acho que tá muito grande. Eu vou costurar umas legs. Porque eu comecei a fazer pilates. Então, eu tô precisando de calça. E aí, eu vou fazer umas calças leg. E daí, eu vou usar esse elástico grande. Pra vocês aprenderem a usar também. Então, ó. Diminui meu elástico. Tá vendo? Aí, eu vou vir aqui na calça. O ideal seria ir na cintura da criança. Depois que você já tem uma certa experiência. Eu pegaria aqui só de cara, assim, ó. E saberia quanto que é a cintura da Natália. Mas, né? Pode ser que você não tenha essa experiência. Que você não tenha essa criança. Então, olha aqui a calça. Essa aqui é uma calça tamanho 6. O que você pode fazer? Fazer o elástico que fique Uns 5 centímetros menor que a calça. Vou cortar aqui. Eu já medi e vou erguer pra vocês verem. Uns 5, 4 centímetros menor que a calça. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá sobrando calça aqui pro lado, ó. 3 centímetros. Que ele seja um pouco menor. Se cortar, não desfia, não. Ele não desfia. Elástico é uma coisa que não desfia. Ele não vai desfiar. Ele não vai estragar. Ele não vai perder elasticidade. Porque você podia romper as fibras, né? E se perder. Mas não é o caso. E mesmo assim, esse elástico, ele vai ficar todo preso dentro da roupa. Então, mesmo que ele tivesse um perfil de desfiar. Como ele vai ficar todo embutido. Ele não vai desfiar. Então, tô com o meu elástico aqui. Você pode fazer cerca de 3, 4, 5 centímetros menor que a calça. No meu caso aqui, eu fiz... É uns 4 centímetros menor que a calça. Vou juntar e vou costurar aqui, ó. Nessa lateral, tá bom? Alguma pergunta, Paulo? Então, tá. Vou baixar aqui. Faz com bastante retrocesso. Pra isso não... Não soltar depois, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? Você pode abrir aqui. Tá costurado. Tem a cinturinha da criança. Natália é uma criança bem magrinha. Então, eu tenho confiança de que isso vai dar certo. Mas se você tiver uma criança mais cheinha, você pode fazer 2 centímetros só menor que a calça. Entende? Você vai sentindo o tamanho da sua criança. E agora, o que a gente tem que fazer? Vou pegar aqui meu giz. Posso fazer? Pergunte. Rose Mendes. Diga, Rose. Isso aqui também tem muita dúvida com elástico. Mas eu acho que você tá explicando aí, né? Tô. Você tem dúvida com o tamanho do elástico? Ela fala, explica pra gente. Eu acho que ela só tava esperando. Uma cintura de adulto normalmente indica você colocar 5 centímetros menor que a cintura. Então, digamos que a tua cintura seja 80, você pode diminuir pra 75 o tamanho do elástico. Essa é a indicação geral de diminuir elástico pra um adulto. Mas quando você tá tratando de criança e de pijama, tem isso também, né? Isso é um pijama, ele não pode ficar muito apertado. Então, se você tem a criança, você vá na cintura dela, meça o quanto você precisa de elástico e diminua um pouquinho. O suficiente pra essa calça não cair, não ficar larga. Se você não tiver a criança, se você tiver só o molde, você pode diminuir 2, 3 centímetros até 4 centímetros, dependendo de que criança vai usar isso. Lembrando sempre que tem que ficar funcional e confortável pra essa criança, né? Então, esse é o principal do elástico, principalmente pra um pijama. Agora, o que que eu fiz? Eu tenho essa marcação aqui, dobrando ela aqui, ó, exatamente do outro lado, marquei com giz. Agora, eu vi que o Paulo anotou ali da escola, né? O valor da escola de costurar, mas, gente, não se associnha a escola hoje sem olhar aquela oferta, tá? Só vou dizer isso. E desse lado aqui eu marquei, dos dois lados também. Tá bom? Porque tem um combo especial, é uma coisa especial mesmo. Então, vamos lá dar uma olhada nisso antes. Agora, você pode vir aqui, ó. Pelo avesso mesmo, você vai começar a colocar esse elástico. Você vai prender ele com um clips. Com clips. Com um alfinete. Pelo avesso, aqui nessa costura do meio. Depois, você vai vir nessa costura da lateral e prender ele com um alfinete exatamente na costura da lateral. E essa colocação de elástico que eu tô fazendo aqui serve pra tudo, viu? Então, se você ainda não sabe prender elástico, se você é iniciante, presta bem atenção nisso, porque você vai usar pra qualquer elástico. É uma forma dele ficar bem distribuído na peça. E aqui, o outro, na outra costura. Porque a calça tem na frente, nas costas e nas laterais. Agora, o que acontece? Ele é um elástico menor do que o tamanho do tecido, tá vendo? Ele é menor. Então, a gente sempre vai esticar o elástico pra fazer a costura. O fato de você distribuir ele em quatro partes, assim, garante que você não vai puxar muito num dos lados, puxar menos no outro e deixar esse elástico mal distribuído. Quando você coloca dessa forma, ele vai ficar bem distribuído. Então, o que que a gente vai fazer agora? Por um desses, onde tá o alfinete, você vai vir aqui, baixa a sua agulha. Você pode fazer aqui um retrocesso no ponto reto mesmo, pra esse elástico começar ficando preso. Então, vem ali pro avesso. Tá preso, o que que eu faço? Mudo pro meu, é, zigue-zague. Eu vou usar o zigue-zague aqui, tamanho 3, não muito grande. Atenção do ponto, eu vou deixar a mesma, tudo a mesma. E aí, olha só, deixa eu baixar um pouquinho aqui pra vocês verem melhor. Vocês tão vendo que aqui ele tá menor. Então, o que eu faço? Eu puxo o elástico, mas não puxo a malha. Só puxo o elástico e não puxo a malha. Deixo a malha como tá, puxo o elástico. Você vai ter que puxar aqui desse lado aqui também, né? Pra ele ir retinho. E vou passando o zigue-zague. Tá pequeno o zigue-zague, vou aumentar pro 4. De novo, ele continua um pouco menor aqui. Então, eu puxo o elástico, tenho a malha e passo. Posso fazer mais perguntas? Tem bastante. Pode. Então, vai. Vamos fazer umas perguntas daí. Eu só queria... Essa parte vocês entenderam. Vou conversando. Vai. Ana Lúcia Santos. Diga, Ana. Você tem que aprender a fazer camisola de malha também. Quer dizer, se você ensina. Quero fazer. Se você já ensinou, dela vai procurar o vídeo. Ainda não ensinei. Quero ensinar. Agora, eu vou fazer o mesmo aqui. De novo, de um ponto até o outro. Enquanto o Paulo vai perguntando, eu vou respondendo, tá? Vai, Paulo. Andréa Ferreira. Diga, Andréa. Diga, se essa máquina aí tem um caseadinho de bordado. Tem um caseadinho de botão. Ela faz caseado de botão. E ela tem vários pontos... Como é que chama? Não é flexível. Decorativo. Eu até tenho... Eu tinha que tava aqui na frente da máquina. Aqui, ó. Vários pontinhos decorativos, ó. Que eu fui fazendo. Então, ela tem alguma coisa. Vamos lá. Mais alguma, Paulo? Diga. Qual é a agulha que você está usando pra costurar a malha na máquina doméstica? É agulha ponta bola. Que é agulha específica pra malha. O jeito que ela, é... Entra na trama da malha é diferente de uma agulha que não é ponta bola. Número 14 eu tô usando. Mas, nesse caso aqui, ela poderia... É porque era essa que eu tinha aqui. Mas, ela poderia ser até mais fina. Porque essa malha é uma malha bem delicada. A gente consegue sentir, assim, que é uma malha bem delicadinha. Assim, podia ser uma agulha mais fina. Mas, tá? Tá bem. Vai, Paulo. Já vai. Tá bom. Enquanto eu conversava com vocês... Essa máquina tem isso. Tem que deixar esse fio bem comprido aqui na hora que você vai cortar. Porque, se você deixa curto, na hora que você dá o ponto, ela... Sai o fio. Olha aqui. Se você observar, ela já tá franzidinha, ó. Ela é uma calça que vai até esse tamanho. Pra criança vestir. E vai ficar assim. Tá vendo? Vamos, mais uma pergunta. Então, a pergunta da Thalita... Diga, Thalita. Ela diz que é fã assídua dos seus vídeos. É tão gostoso, hein? E aí, ela pediu... Se tem algum truque pro gancho de trás não ficar menor. Já tive esse problema. Tive que refazer tudo. É a hora da modelagem. Você modela o gancho de trás. Ele sempre tem um número muito maior que o da frente. Então, é na hora da modelagem que você tem que resolver isso. Depois que você corta o tecido, é mais difícil daí. Esse gancho é uma coisa que tem que fazer uma peça piloto sempre que você for fazer. Outra pergunta aqui, então, eu acho que parece conhecida. Diga, Paulo. Maria José pediu pra Diana... Diga. Porque toda vez que eu corto uma calça, ela fica curta na parte de trás. Pode ser que você tenha um bumbum, né? Maior do que o bumbum padrão. Porque quando a gente faz uma medida pra modelagem, a gente faz, sei lá, tal valor, menos tal valor, não sei o quê. Mas é padrão, são números. Pode ser que você, né? Seja mais avantajada, assim, mais brasileira, mais bundudinha. E aí a cava fica pequena. O gancho ali fica pequeno. Fica entrando, fica ruim. Então, você tem que acertar essa medida também. Mas também é na modelagem. Outra pergunta da Ana Lúcia dos Santos. Diga, Ana. Se cortar, não desvia. Eu acho que ela tem que falar sobre o elástico. Eu respondi pra ela já. Aham, eu li antes. Ana Lúcia Rodrigues. Diga, Ana. Se coloco 3 centímetros e costuro no meio, pra não dobrar no meio. Diminuir um pouco. Costuro no meio, pra não dobrar no meio. Aham. Sim. Pode ser? Você pode fazer isso? Agora, olha aqui. Ele tá pro avesso, né? A gente costurou ele aqui. Olha aqui os pontinhos zigue-zague. Ele tá franzidinho, tá vendo? O que a gente vai fazer? Vai dobrar aqui, ó. Todo pro avesso. Por isso, você tem que deixar uma folga na hora que você for cortar, né? Na hora que você for cortar, você tem que deixar mais. Se o teu elástico tem 10 centímetros, tem que deixar 10 centímetros. Se ele tem 3, tem que deixar 3. Tem que deixar essa sobra de tecido aqui, que a gente vai dobrar agora, pra costurar por dentro. E quando for pra costurar por dentro agora, eu não vou costurar mais com zigue-zague. Eu vou costurar com pontos retos. Eu vou fazer aqui, primeiro eu vou prender aqui bem certinho. E aí, o que que eu faço? Eu estico esse e não esse de baixo. Porque esse de cima ele tá franzido, né? E esse de baixo, não. Então, a gente prende bem e com ponto reto agora aqui. Eu puxo o elástico de cima, mas não puxo a calça. Então, vou primeiro passar um ponto reto. Vou agora, tava aqui no zigue-zague, vou pro reto. Vou passar um retrocesso aqui pra ele ficar bem preso. E agora, vou começar. Puxo o elástico e não a parte de baixo. Vai, Paulo. Vai ajudando com a outra mão. Sempre que você costurar elástico, né? Pra dar certo a coisa aqui, vai ajudando com a outra mão. Observe sempre o que é importante. Quando você faz, tem essa costura aqui, né? Quando você dobrar, é importante que ela esteja casando com a costura de baixo. Porque se ela tiver enviesada, alguma coisa tá errado. Então, sempre vá controlando de uma costura em outra. Sempre em quatro partes, divide. E aí, sempre vai dando certo. Vai, Paulo. Tem uma agulha especial, que é essa agulha ponta-bola. E a outra dica é assista as minhas lives, porque eu tenho costurado muita malha. Quase todas as aulas são malha. Hoje é malha. E é aqui na máquina doméstica, olha só. No início da aula, eu expliquei o tipo de linha que eu uso, como funciona. Tudo na doméstica. Você faz até os acabamentos de zigue-zague na doméstica e fica tudo maravilhoso. Vai, Paulo. Você dá conta de ganhar o mundo com uma máquina doméstica. Não é isso que tem que te prender, sabe? Não é ter todos os maquinários essenciais e tal. Se você puder, se você puder, invista em conhecimento. Não porque você não consegue aprender de outra forma, porque você consegue aprender sozinha. Agora, quando você pode investir em conhecimento, você ganha tempo. Você aprende rápido. E tempo tem muito valor, né? Você perder tempo, você está gastando... Não dinheiro em si, mas está gastando vida, está gastando outras coisas. Então, se você puder, invista em conhecimento. Um maquinário, uma máquina doméstica, gente. Vocês fazem tudo. Vocês ganham um mundo com uma máquina doméstica na mão. Agora, olha aqui como fica por dentro. Tá vendo? Ó. Aqui poderia dar uma refilada. Poderia fazer isso antes de dobrar ela e costurar. E olha por fora. Eu poderia ir agora aqui no meio. Até vou fazer isso. Passar mais uma costura aqui no meio. Vai, Paulo. Alguma pergunta? Cate Silva. Como faço para costurar na... Ah, eu te acabei de perguntar. Só esqueci disso. Só não tirou. Então, vai. Outra. Agora, eu estico e faço. Fernanda Santana. Diga, Fernanda. Não tem overlock. Certo. Como posso fazer um acabamento legal? Você pode. Eu tenho um calcador que imita a pontinha de overlock. Antes de ter a over, eu não abri a mão dele. Eu acho que fica... De tudo que eu testei, o mais digno, assim, sabe? O mais bem feito. Mais bem feito do que passar só um zigue-zague. E esse calcador, ele custa menos de 30 reais. Então, é um investimento muito mais baixo que o de uma over. Eu indicaria ele. Procura o vídeo que tem no canal. Como fazer acabamento sem overlock. Eu gostava bastante. Era como eu me virava antes de ter a minha. Já vou mostrar para vocês aqui. Mais alguma pergunta, Paulo? Diga. Maria José. Hum? Pediu se você vai fazer... Que blusa também no pijama? Vou fazer. Na próxima live. O conjuntinho. Ou talvez eu faça um vídeo gravado da blusa. Não sei. O que vocês acham? Eu gosto das lives. Eu acho que... Embora muita gente reclame. Embora muito tempo e tal. Eu acho que é um momento bom de eu conseguir ouvir o que vocês estão falando. Porque é dificilmente que eu consigo ter esse feedback de vocês. De perguntas. E conseguir conversar. Responder ao vivo. E nas lives a gente tem isso. Então, eu gosto. Olha aqui. Está pronta a parte de cima. Olha com as duas costuras como fica. Está vendo o pijaminha? Vocês conseguem já imaginar uma criança pulando aqui? Agora, o que eu vou fazer para vocês? Uma coisa diferente. Que vocês até pediram na última live e eu não fiz. Que é... Vou trabalhar com agulha dupla. Vamos fazer acabamento imitando galoneira com agulha dupla. Está vendo? Conhecem? Gostam? Trabalham? Deixa eu pegar a chave de fenda da minha máquina aqui. Para poder tirar a agulha. Vou mostrar para vocês todo o processo. Alguma pergunta enquanto isso, Paulo de Almeida? A Fernanda pediu para você fazer na live. Na live? Então, está. Olha aqui, olha. A chave de fenda eu vou... Vamos dizer que a live é boa. Sim. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não assiste, né? É que... Mais uma pergunta? Vai. Andréia Duarte, você pode explicar de novo como pôr o elástico mais devagar um pouco e a medida? Posso. Enquanto eu... Eu vou reparar depois também. É, também dá para... O vídeo fica gravado. Você pode ir depois assistindo, parando, que é até mais fácil, sabe? Porque aí também a gente vai indo em frente. Então, acho que é mais fácil isso. Ó, prendi a agulha dupla aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou ter que vir com dois fios. Eu já separei um extra aqui. E a gente passa como se fosse um fio só. Juntei os dois aqui, vou passar na máquina como se fosse um fio só. Tudo bonitinho pelos caminhos que indica aqui passando. Quando chega aqui embaixo, eu separo os dois fios. Separo, né? Agora a gente tem dois e passo um em cada agulha. Alguma pergunta, Paulo de Almeida? Cássia. Diga Cássia. De qual linha que você usa para costurar a maia na máquina plástica? Então, eu uso linha comum, linha de poliéster comum. Não uso nenhum tipo de fio na bobina, tal, esses que tenham mais elasticidade. Não costumo ter problema. Já costurei pijama, já costurei maiô, já costurei vestido, já costurei uma série de coisas. O ponto, quando você vai pôr uma roupa elástica, o ponto pode arrebentar de qualquer forma. Mesmo que seja com um fio elástico. Por exemplo, ó, essa camisetinha fui eu que costurei. Na verdade, ele é um vestido, camiseta vai ser nossa próxima aula gravada. Eu uso, não tem problema. Eu garanto pra vocês. É que a gente, às vezes, tem uma coisa por certa, tão certa na cabeça da gente, que quando tem uma ideia diferente, é difícil aceitar. Agora, olha aqui, vou fazer a bainha. O que que eu vou fazer? Dobrar uma única vez, uma única vez, assim, ó. E vou passar uma costura, agulha dupla, só com linha, sem nenhuma elasticidade, pelo lado direito. Eu passo por aqui. E ele imita galoneira, tá bom? Vou costurar um pouco aqui e vou mostrar pra vocês. Enquanto isso, Paulo, alguma pergunta? Diga. Gessilene. Diga. Qual o tamanho do ponto zigue-zague? Tô usando, agora, bem lembrado, tem que tá no ponto reto. O ponto zigue-zague que eu tava usando no quatro. Eu comecei no três, tava pequeno, coloquei no quatro. Pra ficar o suficiente pra costurar o elástico e o tecido. Vou passar agora aqui a agulha dupla. A agulha dupla você passa no reto, né? No ponto reto, não é no zigue-zague. E, mesmo estando com tecido super elástico, que nem essa malha, não puxa. Não puxa que nem um elástico pra costurar. Você costura ela sem tensionar. Se você tensionar, o que que vai acontecer? Ela vai franzir. Mesmo que a gente fez aqui no elástico, que a gente tensionou ele pra costurar, ele franziu. Quando você tá fazendo uma banha, você não quer isso. Você não quer nada franzido. Então, você costura sem tensionar. É um trabalho... É difícil, porque a nossa tendência é puxar. Porque ele é tão elástico que, naturalmente, sabe? Instintivamente, a gente quer fazer isso. Mas não faz. Vou dar um pequeno retrocesso aqui, bem pequenininho. Porque se você der um retrocesso grande com a agulha dupla, ela fica feia. Um pequenininho, só pra não ter perigo de soltar. Agora, eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui como fica. Tá vendo que a costura tá dupla? Tá com fio aqui, eu não tirei, tá vendo? Mas tá vendo que a costura tá dupla? Olha como eu puxo. Tá vendo que o coração chega a ficar verde claro? Olha só. Né? Parece que eu não tô puxando aqui embaixo. Mas olha só. Vocês... Não tá arrebentando. Vou mostrar aqui o outro lado pra vocês. Olha como fica. Se você tomar um cuidado bem grande, de passar sempre bem por cima de onde tá o tecido, ele faz esse trançadinho. Mas se você não tomar cuidado em alguns pontos, deixa eu ver. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele sobrou, ó. Eu não fiz bem certinho em cima. Ele sobrou. Então, aqui você vem e refila depois. Você tira, corte um pouquinho com a tesoura e refila. E por fora ele fica assim, costurinha dupla. E por dentro ele fica aquele trançadinho. E ele dá uma impressão de galoneira. Ele fica com esse aspecto que parece que a sua costura foi feita em colarete, né? Naquela máquina profissional. Vai, Paulo. Alguma pergunta? Sim. Diga. Ana Lúcia Santos. Diga. Sempre tem zizague pra colocar elástico? Sempre. A primeira colocada, sim. Porque ele fica melhor. Você pode até, inclusive, colocar na over. Essa primeira colocada, você coloca na over. Porque aí, quando você vira, aqui ele não ficou tão bonito quanto eu acho que deveria. Eu poderia ter feito o quê? Refilado antes de virar. Você refila bem ele, bem bonitinho, antes de virar. Pra ele ficar bem certinho no zizague. Mesma coisa se você fizer na over. Só que a over, ela já refila, né? Já se vê assim, bonitinho, caprichado. E quando você vira, ele fica perfeito. Vai, Paulo. Vou fazendo a outra aqui, enquanto você vai fazendo perguntas. Porque só falta fazer... Pra terminar, só falta fazer isso aqui. A linha especial pra malha? Não. Linha de poliéster. Essa linha aqui, ó, gente, ó. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Ai. Essa linha aqui, ó. Linha de poliéster comum. A bobininha que a gente compra. Ela é 100% poliéster. Não tem. Essa linha que a gente compra. Agora, o que acontece é que eu compro ela em bobinas maiores. Quando é branco e preto, eu compro em bobinas maiores. Quando é de cor, qualquer cor que seja, eu compro pequenininho. Eu tenho esse ali, né? Mas branco e preto, eu gosto de ter ela em bobina maior. Porque ela vai bastante. Não vai ter perigo dela quebrar de tão velha que ela tá. Entende? Vai, Paulo. Tem molde de bermuda masculina no canal, né? Tem. Na escola, né? Vou passar aqui, enquanto a gente vai conversando. Vai, Paulo. Maria Cristina. Diga. Pediu se pode pregar o elástico na over? Pode. Isso que eu tava falando. Fica ainda melhor. Porque ele fica com um acabamento ainda melhor. Yasmin Matheus. Diga, Yasmin. Tem alguma regulagem própria pra agulha dele? Não. Não tem. Elas têm tamanhos diferentes. Então, você pode comprar uma agulha com espaçamento pequeno, espaçamento médio e espaçamento grande. Isso você escolhe na hora de comprar agulha. Fora isso, não tem. Vai, Paulo. Márcia Antunes. Minha amiga faz roupas pra vender, mas eu não tenho coragem de oferecer. Porque as roupas descosturam tudo quando vestem. Isso na veloca, em malha ou moletom. Certo. Sim, mas, ó. Você tem um problema, certo? Você já identificou seu problema. Esse é o primeiro passo. Agora, você tem que sentar e ver como que você pode consertar esse problema. Onde que suas roupas descosturam? Em que momento? Em que parte da costura? Você tem que resolver isso pra você começar a ganhar dinheiro. Você tá perdendo dinheiro. Então, perdendo dinheiro e não só dinheiro. Perdendo cliente, perdendo... Você se sentir uma pessoa com mais... Quando você faz uma coisa e dá certo. E quando você faz uma coisa e você é remunerado por isso. Você se sente bem. Você se sente no caminho certo. Então, você tem um problema. Agora, você procura uma solução. E dê jeito nisso. Vai, eu acredito em você. Vai, Paulo de Almeida. Diga, auricélia. Diga, auricélia. Tem calcador overlock adaptável pra qualquer máquina? Qualquer máquina que tenha essa opção de você tirar o calcador. Tá vendo? Você faz... As máquinas modernas, todas tem isso. Mas você tem que avaliar se a tua tem. Tem essa opção? Sim. Tá pronta a calça. Tá pronta, prontinha. Prontíssima. Antes das crianças chegarem da escola, eu vou ter que costurar mais uma. Porque essa aqui é do tamanho da Natal. Eu vou ter que costurar uma do tamanho do Bernardo. Porque como ter uma calça pra um e não pra outro de pijama. Sendo que pijama é uma das roupas que a gente mais ama aqui nessa casa. E na próxima live vai sair a blusinha. Vamos lá. Quero responder vocês o máximo que eu puder agora. Vai, Paulo. Vamos lá, então. Vamos. A Ulisseia do Vale já foi. Isso. Nina. Diga, Nina. Inclusive, a Nina ali, ela perguntou se ela podia comprar estando fora do Brasil. Nina, deixa eu te falar. Ela vai mandar um WhatsApp. Depois tem várias alunas de fora. Tenho, tenho. Tenho. Inclusive, alunas que muitas vezes são mais participativas estando fora do Brasil. Que a gente... Eu tenho um exemplo de uma aluna que ela... Tudo que ela fez, ela catalogou e mandava por mim, por WhatsApp. E a gente ia conversando. É uma das alunas que teve um desempenho... O melhor desempenho que eu já vi no curso com método de costurar. E ela mora nos Estados Unidos. Não é brasileira, mas mora nos Estados Unidos. Vai, Paulo. É fácil, Jessilene. É fácil. Não é difícil. Se eu dou conta aqui, ó, conversando com vocês e sai, não é difícil. Vai, Paulo. O calcador tá acabando. Tá. Arthur Borges, a banha dá pra fazer na cobertura? Dá. Dá. Fica melhor ainda. Eu fiz com o calcador duplo tentando imitar, né, a cobertura. Vai, Paulo. Tô pegando aqui meus calcadores pra mostrar pra vocês o calcador que imita overlock. É esse aqui. É esse aqui, ó. O que imita ponto de overlock. Que, na verdade, ele tem esse pininho ali. Você faz o zigue-zague normal. Mas ele tem essa guia que te ajuda a ir bem no final do tecido. Porque quando você faz um zigue-zague só, um zigue-zague, por exemplo, vou pegar a calcinha que eu costurei, vocês vão entender. Eu fiz, eu tava com peça, não fiz pra over, eu fiz um zigue-zague ali. Quando você faz só um zigue-zague na peça, pode ser que você não vá bem no final do tecido. Tá vendo? Aqui ainda dei uma refilada. Mas isso aqui seria o que uma pessoa que não tem overlock em casa faz. Você não vai bem no final do tecido. Esse pezinho, ele tem um guia que te indica que você vai seguindo bem o final do tecido. E essa coisinha ali dentro é onde vai indo o ponto zigue-zague. Então, ai, desculpa. Ele vai ficando um ponto zigue-zague bem mais justo do que só um zigue-zague. Então, ele fica, ele é muito mais difícil desfiar, muito mais difícil desfazer. É esse pezinho aqui, eu gosto bastante. Não uso mais hoje, porque hoje eu faço na over, mas usei e amava ele. Vai, Paulo. Vamos lá. Maria José. Diga, Maria. Maria José. Qual é o número da agulha pra costurar uma linha? O número é o mesmo que a outra. Tem 9, 11, 14, 16, depende da espessura da malha, depende, né, do quanto ela é da malha em si. Mas o importante é que ela seja a agulha ponta-bola. Então, a agulha ponta-bola, que é aquela agulha douradinha, você já deve ter visto no tamanho que o seu tecido precisar. Paulo. A Fernanda Santana Rodrigues. Diga, Fernanda. Pode fazer com a agulha normal? Pode, pode. Muitas vezes você vai começar a ter problema no ponto, sabe, quando começa a embolar lá embaixo. Às vezes você não sabe o que tá acontecendo pra resolver isso. Às vezes é só uma questão de agulha não tá certa. Porque o que ela fura a malha é diferente do que a outra agulha que tem que furar o tecido plano. Poder, você pode fazer o que você quiser. Você que manda na sua casa e nas suas coisas. Mas pode ser que você comece ainda... Principalmente se ela não for nova. Se ela já estiver um pouco usada, que você encontre o problema. Vai, Paulo. Fernanda Santana. Diga, Fernanda. Quando vai ser a live das calcinhas? Porque quer aprender a fazer. É logo, é logo. Agora... Peça muito rentável. E é mesmo. Hoje, quando eu tava costurando essa calcinha aqui, eu até pensei em fazer um curso de calcinha, assim, do início ao fim, ensinando a modelar, ensinando tudo, sabe? Porque é um nicho muito rentável. Então, dedicar um tempo meu pra ensinar várias peças do zero pra quem realmente quer aprender. Mas vai sair. Essa aqui eu vou fazer uma live. Mas primeiro eu vou fazer a blusinha do pijama, na próxima, tá? Vai, Paulo. Cate Silva. Diga, Cate. Você acha que aquele calcador que imita o ponto overlock com corte é bom e fica um acabamento bonito? Eu nunca usei. Nunca usei aquele calcador. Só que ele era mais caro. Na época que eu comprei esse aqui, aquele eu acho que era duzentos reais. E esse era menos de trinta. Então, eu comprei esse ali pra ver e me adaptei bem, gostei muito e nunca nem investi no outro. Então, eu não posso nem dizer. Eu já vi gente falando muito bem e já vi gente falando muito mal. Vai, Paulo. Fernanda Santalante, você quer fazer o curso? Passa lá naquela, nessa oferta de hoje. Eu quero fazer o de lingerie. Ah, o de lingerie, ah, tá. Tá bom, então. Mais pra frente. Vai, Paulo. Nazil, da aula já acabou. A calça está pronta. Estou respondendo perguntas de vocês agora. A calça está prontinha. Acabada do início ao fim. Até os fios são tirados. Gostei de fazer o curso de calcinha. E Vera Lira, por que quando eu vou costurando a malha, estoura os pontos? E qual a regulagem nos pontos que você usa para costurar a malha? Pode ser que a tensão esteja muito justa. A tensão que eu costurei hoje, nessa malha aqui, três. Largura do ponto, três. E quando eu fiz ponto zigue-zague, quatro. Ele estava no quatro. Então, nessa tensão, nessa largura que você viu, eu mostrei, eu gastei. Não tem problema. Mas, pode ser que seja a tensão do seu ponto. Veja se ela está muito menor que três. Porque se ela já vai arrebentando na hora que você vai costurando, né? Então, alguma coisa realmente está errada. Porque ela arrebentar. Se uma pessoa muito maior for vestir a peça, tudo bem. É aceitável. Agora, arrebentar enquanto você está costurando, veja a tensão do seu ponto. Vai, Paulo. A Thaís pediu se ela pode usar o mesmo molde para fazer o tecido de flanela. E também, a Ana Paula pediu se pode usar o tecido. Não tem. Eu já costurei com esse molde, calça de moletom, para a Natália. Sabe moletom para usar em casa? Em casa, não. Conjuntinho de moletom, que às vezes você paga caríssimo. Caríssimo. E aqui no sul, é muito frio. Com esse molde que eu fiz o pijama hoje, ele já é testado. É um molde que eu já testei, já usei. Minhas crianças já usaram no inverno passado. Eu já costurei moletom. Então, né? Vai, Paulo. A Marta Maria... Diga, Marta. Quando eu faço uma blusa de malha, tirando o molde de uma blusa de algodão? Pode. Pode-se. Pode. Lembre-se sempre que a malha, ela tem mais elasticidade que o algodão. Então, se você quiser uma peça mais justinha de malha, né? Por exemplo, essa aqui tá bem larguinha. É como se fosse uma camiseta larguinha. Então, tudo bem. Agora, se você quisesse uma malha tipo regata, que fica mais justinha, você tem que diminuir um pouco. Porque a malha, ela tem mais elasticidade do que o tecido plano. Vai, Paulo. Nazilda, sua amiga veio morar aqui em Jaraguá? Meu, que legal. Ela gosta de costurar. Essa semana, uma mulher me procurou uma vez, Glin, o nome dela. Diana, um dia eu vou ir morar em Jaraguá. Tá tudo programado, não sei o quê. Blá, blá, blá. Quando eu for, vamos nos encontrar. E a gente ia se encontrar essa semana. Ela veio da Bahia, né, Paulo? A gente ia se encontrar essa semana pra tomar um café. Eu amo esses momentos. Amo conhecer a gente. Conhecer vocês que estão aí do outro lado. Pra mim, isso é uma das melhores partes, assim, de trabalhar com a internet. Só que daí, no fim das contas, ela tinha uma entrevista de emprego, tal, bem naquele dia. Então, a gente vai marcar um outro dia. Vai, Paulo. Aline Soares. Diga, Aline. Linha de poliéster não atora quando puxa? Não. Você... Vou dar mais uma esgarçada aqui só para você ver. Tá vendo aqui? Agulha dupla, a costura dupla de poliéster. Ela não tem elasticidade. Olha só. Olha só. Se eu puxar aqui, o coração fica claro, né? Mas eu tô só puxando aqui, ó. Com os dedos só em cima da costura. Não tá? Ela não corta. Ela tem que ser muito puxada. Mas muito puxada. Tipo, quando você vai no provador provar uma roupa. Você veste 44 e vai pôr um 38. Que você tenta por tudo da vida tentar pôr. Quem nunca fez, né? Eu já fiz, pelo menos. E você escuta. Todo mundo já deve ter escutado esse barulho de ponto arrebentando. Mas nesse caso aqui, não arrebenta. Se você usar para o tamanho certo, não arrebenta. Vai, Paulo. Valéria Alves. Diga. Ana, quero comprar uma máquina doméstica. Certo. Que tem uma boa velocidade. Qual você indicaria? Olha. Eu trabalho com duas aqui agora, né? Essa mecânica, que é a Facilita Pro. E tenho a minha... Essa aqui, que é a minha eletrônica. As duas são muito boas. O bom da Facilita Pro é que ela é uma máquina completa. Ela tem o ponto decorativo. Talvez você precise. Não sei com o que você vai trabalhar. Se você gosta ou não. Mas ela tem caseador de botão. Se você vai costurar roupa, é muito importante. Ela é forte. Ela é de uma marca que tem extensão técnica fácil. Isso é importante. Você sempre verificar quando for comprar uma máquina. E ela é de valor médio. Entende? Ela não é a mais baratinha que você vai comprar no mercado. Mas também ela não vai te dar dor de cabeça tão cedo. Então, eu acho que é um investimento, um custo-benefício muito bom. Essa aqui, daí, ela já é muito mais cara. Né? É uma máquina de um investimento muito maior. Então, dependendo... É um carro importado. Tem gente que deixa de, sei lá, de passear pra, né? Viajar pra poder ter um carro importado. Então, são escolhas. Mas, em termos de custo-benefício, essa facilita a PRO aqui. Que é a 4432. Eu gosto muito. Vai, Paulo. Fernanda Santana. Diga, Fernanda. Tem um vídeo no canal ensinada a fazer manga de blusa. Não aprendi a cortar ainda. Tem um vídeo no canal falando sobre embebimento de manga. O porquê que é importante. E como que faz. Esse vídeo pode ser que te ajude. Procure Diana DeMarc embeber manga. Que daí você vai assistir esse vídeo. Pode ser que abra sua mente em relação a algumas coisas. Vamos lá, Fernanda. Então, você quer te perguntar? Então, vai, Paulo. Vamos lá. Aline Swires, você passou quantas linhas na agulha? Nessa agulha dupla, duas linhas. Uma em cada uma. Vocês viram? Vou até tirar ela aqui. Agulha dupla. Vai perguntando outra, Paulo, enquanto eu tiro aqui. Lúcia Vanderlei. Diga, Lúcia. Essa aluna. Uhum. E ela pediu se ela com molde, essa calça. Tá lá na escola já. As fotos não estão lá. O poste tá bem seco assim. Mas tá lá já. Você pode fazer o login e pegar os moldes. Olha aqui. Agulha dupla. Daí eu trabalhei com duas linhas. Olha aqui. Aqui tem uma linha, ó. E aqui tem outra. Aqui mais pra frente tem outra. Passando aqui, ó. Vai, Paulo. Adriana de Atchimã. Diga, Adriana. Tem como você passar uma aula de colando pra balé também? Olha. É uma. É que, como é uma coisa que, né, Natalinha não quis fazer balé, então, assim, é estímulo pra costurar um, mas pode ser que sim. Vai, Paulo. A Leila aqui pediu pra falar o número da máquina de novo. 44,32. É Facilita Pro 44,32. A Facilita Pro, ela tem uma série de modelos, né, dependendo do número. Eu sei que tem uns modelos que não fazem casinha de botão. Eu não sei quais são, mas... Essa aí tem? Essa tem. A 40... Eu não respondeu a Ana Lúcia do Santos, seu amigo. Essa faz casinha de botão, que é muito importante. Porque dá pra fazer a mão? Dá. Dá pra fazer com zigue-zague? Mas quando você tem uma máquina, ela sai padronizados. É muito mais rápido. Eu gosto, entende? É uma coisa que vale a pena você pagar uns reaisinhos a mais ali e ter uma máquina que faz isso. Vai, Paulo. A Madalena Ferreira... Diga, Madalena. Eu queria você explicar como embeber uma cava, mas... Só tenho aula... Diana DeMarc, embebimento de manga. Vai lá que eu explico direitinho no vídeo gravado. A Sheila... Diga, Sheila. Pode ser feita nas máquinas pretinhas? Trocar o pezinho na máquina pretinha? Você que tem que avaliar se ela tem essa peça aqui, ou se você consegue, porque essa peça aqui você pode tirar com a chave de fenda. Ela tem um... Parafuso ali. Então, se você conseguir encaixar na máquina pretinha essa peça, você pode comprar a vulsa e começar a usar esse tipo de coisa. Você usa qualquer calcador. Vai, Paulo. Paulo, aproveitando pra responder vocês aí. A Edna Santos. Diga, Edna. Você vai ensinar a fazer blusa e pijama sem manga? Sim. Ah, não, não é sem manga. Eu vou fazer comprido. Aí, depois, você escolhe. Você pode fazer regata, pode fazer de manguinha. Mas eu vou fazer comprido. Vou fazer um pijama de inverno. Então, eu já tenho a calça. A próxima aula vai ser a parte de cima desse pijaminho. Vai, Paulo. Vamos ver se vai dar prazer pra todo mundo. Vai, vai, vai. Rosana Alves Lacerda. Posso fazer em tricolini? Pode. Com certeza vai ficar uma calça normal. Tem gente que gosta de algodão pra pijama. De algodão de tecido plano, né? Porque esse aqui é malha com algodão. Vai, Paulo. Sheila Abrão. Diga, Sheila. Esses calcadores podem ser usados em umas maquininhas pretinhas? É a mesma coisa que a outra pergunta. Então, vai lá. Só um recado aqui. A Daeliane precisa aprender. Não consegue fazer casa nem por botão. Então, ela é aluna agora, né? Sim. Ela te manda um e-mail daí, né? Eu acho que... Manda. Um artzo. Manda que eu te mando o link do vídeo explicando bonitinho. Vai, Paulo. A Fernanda Santana... Diga, Fernanda. De tecido de malha canelada. Que peça fica legal com esse tecido? Blusinha, vestidinho. Esse camisetão, assim, que é um vestido, fica ótimo com malha canelada. Tem lives, tem uma live que eu ensino, inclusive com uma malha canelada, que ficou com uma gola. É uma blusa verde, mas com um golão, assim. Dá uma olhada no canal, que tem várias ideias. Vai, Paulo. Rosângela Ui pediu como funciona pra ser aluna. Paga anual, mensal. Ela disse que gostaria muito de ser aluna. Vou deixar o link aqui. Pra ser aluna, tem a parte de associado que você só pega o molde. Os moldes acompanham o passo a passo da aula. Se você já tem uma base e tal. E tem o curso de iniciantes, onde você aprende tudo do início. Desde, assim, a minha máquina tá embolando a linha. O que que eu faço? Por que que tem essa linha e não aquela, sabe? Pra quem é iniciante e quer entender tudo desde o início. Então, você pode pagar. Em uma única vez, ou você pode parcelar. As duas opções. Mas é um único pagamento. Agora, hoje, exclusivamente hoje, tem uma promoção com um combo que envolve tudo isso. É, tá, hein? O Paulo vai deixar o link aí pra vocês. Pra quem quiser dar uma olhada. Porque, às vezes, vale a pena. Dar uma olhadinha, né? Por uma coisa especial, assim. Vai, Paulo. Vou deixar o link aqui. Ah, tá bom. E vamos à pergunta da Márcia Bacaro. Diga, Márcia. Não pediu se podia ensinar a fazer um Rob. E mais gente pediu aqui também. Quase, quase que foi a aula de hoje, Márcia. Estamos conectadas. Márcia, ó. Muito obrigada. A Márcia é sempre presente no Instagram. Sempre deixando mensagem. Sempre respondendo o que eu coloco lá. Muito obrigada. É muito gostoso ter essa troca. Quase foi um Rob. Tá na minha lista. Vai, Paulo. Tatiane da Conceição. Diga, Tatiane. E também a Tatiane da Conceição. As duas perguntas dela. Diga. Pedindo a mesma coisa. Então, você pôs duas vezes. É. Você tem ponto flexível pra costurar nessa máquina aí? Tem, tem. São 32 pontos no total. Entre flexíveis e decorativos. Tem vários flexíveis. Vai, Paulo. Jocenice. Diga, Jocenice. Gostaria de saber. Sou iniciante de comprar uma máquina simples. Pra começar, qual eu compraria? Aí, ela complementou depois a pergunta. Hum. Aquela que tem no YouTube, que são devagar, quais as vantagens? As vantagens é só o preço. A única vantagem que você tem que comprar uma máquina dessa é que você vai pagar pouco. O que acontece? Aqui um pouquinho. Se você... Não, costura não é pra mim, realmente e tal. Você fez um investimento baixo. Agora, se você falar, não, realmente eu gostei da costura. Eu vou começar a fazer umas pecinhas pra começar a vender. O meu empreendedorismo tá aqui forte em mim. Essa máquina não vai dar conta. Porque falta recursos, entende? Ela é fraca. A estrutura dela é fraca. Os pontos dela... É... Não são... São normais. Mas, enfim. Eles são lentos. Vai costurar de forma lenta. Então, a única vantagem de comprar uma máquina dessa é que você vai pagar pouco. O resto é só desvantagem. Às vezes, vale a pena você guardar um dinheirinho, uns meses a mais e comprar uma máquina um pouco mais forte. Vai, Paulo. Ah... Acho que é a última aqui agora. A última? Diga, Vânia. A Vânia querendo comprar uma Ultralock. Qual você aconselha? Eu tenho essa aqui, que é a 14S, não sei o quê, das quantas lá, que é um monte de número. Que é a única que eu tenho e eu uso e eu gosto muito. Gosto dela porque ela é portátil, ela é pequena, ela não é barulhenta. Eu não teria espaço aqui na minha casa. Minha casa é muito pequena. Eu não teria espaço pra ter máquinas com mesa, máquinas grandes, industriais, entende? Porque muita gente fala assim, ah, mas o preço que você paga uma Ultralock dessa, da Singer, é basicamente o preço que você pagaria por uma industrial que tem mais força de trabalho. Você consegue fazer muito mais peças por minuto, tal. Mas aí, vale você avaliar o que você vai fazer. Eu não vou fazer muitas peças por minuto, então, eu não preciso dessa força de trabalho. Eu não tenho espaço muito grande, então, essa aqui é ótima pra mim. Eu posso colocar ela no armário, se estiver me incomodando, entende? E eu gosto muito do ponto dela, ó. Deixa eu te mostrar o ponto que eu só passei aqui, né, atrás. Mas olha aqui. E ela é... Você pode trabalhar com ela com quatro agulhas. Então, você não precisaria passar assim, ó. Eu fiz aqui uma costura reta, tá vendo? E aqui, eu passei a over. Você poderia passar a over e fechar toda ela na over. Porque ela tem quatro agulhas. Ela trabalha com quatro agulhas. Por que que eu não faço isso? Então, Diana, por que que você não faz isso? Porque 98% das pessoas que estão aí do outro lado me assistindo não tem a over. Tem a máquina reta. Elas trabalham com a máquina reta. Caseira, né, essa. Então, pra conseguir atender mais pessoas, pra que mais pessoas vejam que é possível, que dá sim pra fazer. Eu sempre fecho as peças aqui. Mas digo, se você quiser fechar só na over, você pode. Vai, Paulo. A última pergunta. Isso. Tecido pra pijama. É meia malha. Isso aqui é uma meia malha de algodão. Você pode usar malhas, assim, essas malhas fininhas. Qualquer uma. Elas têm uns... Muitas, assim, com estampas muito bonitas. Muito vendáveis. Aí você pode fazer, por exemplo, podia fazer o corpinho dela branco ou verde, né, fazer essas combinações. Jersey. Esse é um pra adulto. Esse aqui é um jersey. Também fica ótimo pra pijama, assim, com essa malha fria. Tudo que é mais confortável, gostosinho. Tem gente que usa até cetim pra pijama. Tem gente que gosta de tricoline pra pijama. Tipo, pijamas Victoria's Secret, assim, sabe? Que são aqueles que parecem uma camisa com shortinho. É tecido de algodão, tecido plano. Então, você pode... É... Tem um mundo pra você escolher. Vai, Paulo. Última pergunta. Diga. A Fernanda Santana pediu... Diga, Fernanda. Quanto você pagou nessa Ultralock? Na época foi mil e duzentos. Mil e duzentos. Ela... Uma peça que eu... Uma máquina que eu comprei mesmo. Porque essa máquina aqui, a Singer enviou em parceria com o canal, né? Essa máquina aqui, a Singer enviou. Mas a Ultralock, não. Eu não tinha parceria com a Singer na época. Eu comprei ela. Eu acho que foi mil e duzentos. Eu parcelei dez vezes. Ela já vai fazer uns três anos agora. Acabou-se, Paulo de Almeida? Acabou. Então, tá bom. Gente querida do meu coração. Muito obrigada por esse momento. Não vão embora sem deixar um like. Para aumentar os likes, hein? Compartilhem o vídeo. Olhem como ficou o resultado da nossa calça. Muito fofa. Vou postar foto de Natalinda depois. Vou costurar agora uma para o Bernardo. E hoje... Hoje não. Porque eles têm cumom depois da aula. Então, eles vão chegar em casa mais tarde. Mas na... Manhã de manhã eu vou tirar foto deles e mandar para vocês, viu? Beijos, beijos do fundo do meu coração. Com todo o meu carinho. Porque é muito bom estar aqui com vocês. Até a próxima.